Oi! Oi! Uma picadinha, picadinha, dá uma picadinha, picadinha, picadinha Quando o Marques mandar, sentar devagar menina E quando essa tocar, dá uma picadinha Cica, 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 picadinha Cica, 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 picadinha Os menó tá na maldade e vai te pegar novinha Os menó tá na maldade e vai te pegar novinha Os menó tá na maldade e vai te pegar novinha Cica, 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 picadinha Os menó tá na maldade e vai te pegar novinha Os menó tá na maldade e vai te pegar novinha Cica, 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 picadinha Os menó tá na maldade e vai te pegar novinha Dá uma quica, 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 quicadinha Dá uma quicadinha, quicadinha, quicadinha Dá uma quicadinha, quicadinha, quicadinha Quando o Marques mandar sentar devagar, menina E quando essa tocar, dá uma quicadinha Quica, 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 quicadinha Quica, 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 quicadinha Os menó tá na maldade e vai te pegar no brinco Os menó tá na maldade e vai te pegar no brinco Vai ok, é muito bradinho Bradinho Oi